Eu vou lhe chamar pra você ficar aqui comigo, pra gente ir lá pra São Gonçalo do Amarante. Bora? Pra São Gonçalo? Vamos, vamos sim. Vamos ver o que aconteceu no nosso Arraiá Quatrocentão. O último dia foi ontem do Arraiá Quatrocentão e o Cleiton e o Flávio estiveram lá. Imagina o que eles aprontaram lá, hein? Ai, meu Deus do céu. Eu quero ver isso aqui. Vamos lá. Vamos se ver, vamos se ver. Ei, da Priscila de Souza, que é de uma sorte. Tá boa e toda. Tá dançando, tá curtindo. A gente tá na K&S, que tem uma K&S aqui com música ruína, com gomidinha, com tudo, né, Flávio? Com certeza. Mas hoje um dia. Seis dias de Arraiá Quatrocentão, quando nós tivemos uma disputa acirrada entre as quadrilhas tradicionais e estilizadas. Quadrilhas de todo o estado, né? Ainda hoje a galera vai conhecer quem ganhou, não é? Ah, vai descobrir hoje quem ganhou na categoria tradicional e na categoria estilizada. E o que mais, Cleiton Tigre? Mas qual a diferença? A principal diferença entre estilizada e tradicional. É isso que nós vamos tentar descobrir aqui. Será que a galerinha conhece, hein? Acho que conhece. Tá assistindo? Eu acho que sabe, não sabe? Vamos lá, então. Vamos descobrir. Quando eu tô curtindo, nessa K&S. Arraiá Quatrocentão. Stephanie, você sabe a diferença da quadrilha estilizada pra tradicional? Mais ou menos. Diz aí, fala o que você sabe. A diferença é que a quadrilha matuta, ela mexe o pé um pouco mais pesado. E a estilizada não. Mexe o pé um pouco mais pro lado, sabe? Faz tipo assim, entendeu? Eu acho que vai o luxo assim, né? O luxo. A estilizada sempre vem mais coreografada, mais luxuosa. E a tradicional, ela tem que manter o padrão de tradicional mesmo. Agora sim, eu tenho certeza que essa galerinha aqui vai entender do que eu vou perguntar. Qual é a diferença... Deixa eu comer um pedaço de seu pastel. Tá bom, né? Eu não posso vir aqui e ficar sem comer no R$ 400,00. movimentando o mercado, tá bom, né? Qual a diferença da tradicional pra estilizada? Você sabe? Há algumas diferenças, porque a tradicional, eles resgatam muito a questão da cultura passada, que é a quadrilha normal. E a estilizada traz algo mais avançado um pouquinho, a questão de estruturas. É mesmo. Essa questão aí, né? Ô, Cleiton Tigre... E tem outras coisas também. Outras coisas aqui. É isso, né? É isso. Ô, Cleiton Tigre, você tá com quem aí, Cleiton Tigre? Meu filho, eu tô... Não, primeiro eu quero dizer o seguinte. Como é que você fica a matéria toda comendo? Isso aí quem tem que fazer sou eu, Flávio. Ah, meu Deus do céu. Mas tô aqui, ó, com alguém que entende essa pergunta que você tá fazendo pro público. O cara aqui é jornalista, renomado, é cineasta. É a pexiga toda. Edson Soares, prazer em mais uma vez ter você no programa. Mas é a dúvida que a gente tem. Qual a principal característica da quadrilha tradicional pra quadrilha estilizada? Vamos começar falando da estilizada. A estilizada é a quadrilha que se contemporaneizou, que se modernizou. Então, ela pode tudo. Ela pode a licença poética, pode o brilho, ela pode mudar a coreografia. Na verdade, o traço principal da quadrilha estilizada é o brilho, é a modernidade, é a originalidade. Quanto mais diferente ela for, mais a nota dela é alta. Então, cabe a dança contemporânea, cabe o balé. Na verdade, quase todos os dançarinos das quadrilhas estilizadas são bailarinos clássicos que vêm das companhias de dança. Já a quadrilha tradicional, o critério de julgamento é outro. Quanto mais matuta, quanto mais raiz ela for, maior será a nota. Tchau. 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 Tchau.